Ford Galaxy, primeiro automóvel de passeio nacional da Ford, começou a ser feito no país em fevereiro de 1968. Sofisticado e bonito, logo se tornou objeto de desejo. Com mais de 5,30 metros de comprimento e 2,00 metros de largura grande até para os padrões americanos se impressionava pelo tamanho e pelo requinte, transportando confortavelmente seis passageiros. Esse modelo é de 1974, e o vídeo é para mostrar antes da restauração, se inscreva no canal sempre temos novidades. Se inscreva no canal e ative o sininho.